Ei, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço nesta quarta-feira. Patrícia, bom dia! Muito bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente manhã, não é mesmo? Pois é, Patrícia, esse negócio de peito lé, o que é isso? Você gostou disso, hein, Assi? Então, você que é mãe, está amamentando, gente. Olha só, foi uma dúvida da nossa telespectadora, Sofia, que é do bairro Caissara. Ela falou, Patrícia, posso congelar o meu leite materno? Opa! Isso é saúde, né? É verdade. Claro que pode e deve. Tem o peito lé, que quando a criança... Faz o picolézinho. Faz o picolé, a criança está ali com a dentição, os dentes saindo, fica enjoadinha, né? Nesse calor, nada melhor do que o peito lé. Depois, descongela. Depois descongela, é uma chupã, né? Está pronto o leitinho. Um picolé saudável e natural. Agora, Patrícia, me fala sobre o novo Código de Ética. Ah, vamos lá, gente. Falou em lei, nós vamos falar e agora. Olha, tem até uma pergunta aqui, viu, Assi? Estamos interligados aqui, não é mesmo? Conectados. O novo Código de Ética Médica, dessa vez, foi totalmente adequado e adaptado, né? É verdade. Então, o artigo 117 fala o seguinte, deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação de especialista, o RQE, quando anunciar a especialidade. Ou seja, está lá no código, né? Ou seja, se... Qual a orientação para os médicos, Assi? Pois é, ou seja, se o médico, ele coloca lá, eu sou médico dermatologista, médico dermatologista, fulano de tal, médico dermatologista. Para ele usar esse dermatologista, essa especialidade dele, a orientação é que você vai ter que fazer uma prova de título de especialidade. Uma vez aprovado, o médico poderá se anunciar como médico especialista e divulgar o seu trabalho juntamente com o RQE. Quer dizer, ele depende agora, além dele ter sido feito a especialidade, ele tem que fazer um curso para aprovar essa especialidade dele e ter registro no RQE. Aí, ele vai para o Conselho Regional de Medicina e se registra. Pois então, e o curso é com a Promed, gente. É isso aí. É, ética, profissionalismo, você que é médico, ligue lá na Promed. Pois é, a Promed está aí. Esperando você. Está legal? Agora, posso falar de uma coisa que está no mercado há muitos anos? Claro, assim. Ah, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Ah, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Ah, uma coisa melhor. E outra coisa, 80 anos no mercado, né? 80 anos. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, nós temos aí integrantes do Conselho de Psicologia, que vão falar sobre um encontro que vai ter, muito importante, que vai discutir, inclusive, alguma coisa a respeito do autismo. Do autismo, gente. Temos um congresso aí, quem vai falar sobre isso? É ele, o Anderson. E a Cristiane, que está aqui conosco. Tudo bem, gente? Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Onde vai ser realizado esse congresso? Que dia que é? Vai ser no dia 28 de setembro, no Incor e Ramado Hotel. Será o nosso primeiro seminário do que se refere aos transtornos do espectro autista, onde a gente tem uma parceria com o Instituto Nora Cavaco de Portugal. E Belo Horizonte vai ganhar aí, está sendo aí premiada sobre esse presente, que é a doutora Nora Cavaco, dentro da sua expertise, dentro da sua longa estrada, no que se refere às crianças autistas. Esse tema que está sempre sendo muito abordado atualmente. E aí, Cristiane, o autismo é um problema muito sério hoje, porque os pais dificilmente identificam o autismo na criança? Sim. Inclusive, no nosso seminário, nós vamos falar sobre isso, essa dificuldade que nós temos em perceber como detectar isso na criança, o autismo na criança. Vamos receber a Viviane Donadel, que vai nos dar instrumentos para poder perceber isso nas crianças, e não só nas crianças a si, nos adultos também. Tem adultos que já veio com autismo desde criança, ninguém percebeu e tal. Não fizeram diagnóstico. Não fizeram diagnóstico. É difícil o diagnóstico. Exatamente, né, Patrícia? Porque, olha só, a gente fala muito da criança autista, da criança autista, das dificuldades da criança autista, né? Mas pouco se fala do adulto autista, né? Então, a proposta desse seminário é discorrer toda essa temática, sobretudo, os desafios do cérebro com espectro autista da criança à adultez. Quem pode participar do seminário? Quem pode participar? Primeiramente, os próprios autistas, né? Que são os nossos convidados especiais, pais de crianças, adolescentes, e a pessoa também que convive com autista, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, os médicos, né? Também estão aí convidados, os neuropediatras, os psiquiatras, estudantes de psicologias e áreas afins. Lembrar que tem autista que se supera em outras áreas. Por exemplo, o Messi, o Lionel Messi, é autista. Sim. É autista. Jogador. E um grande goleador, não é verdade? Tem essa fala aí, né? Tem essa popularização, né? Aliás, ele tem uma coisa que o jogador de futebol, no momento, não tem. Ele vê o gol de onde ele estiver. Isso é uma coisa interessante, né? Muito, muito interessante. É uma técnica fantástica que um jogador de futebol tem. De onde ele estiver, quando ele chuta a bola, ele vê o gol. Por isso que a bola vai o gol, por isso que ele marca o gol. O Dario, peito de aço nosso, tinha também essa facilidade, né? De qualquer lugar que ele cabeceava e tal, ele vê o gol. Não é como esses jogadores que chegam, principalmente do Cruzeiro, né? Nosso Cruzeiro, que chegam de baixo, da trave e dão um surtão pra cima. Sem comentários. Vou deixar isso lá no esporte. Mas eu gostaria de fazer aqui uma breve correção. Nós somos profissionais da psicologia, mas nós não somos do Conselho de Psicologia, né? Nós somos de um instituto, né? Que é intitulado Instituto Esperançar, que já tem aí 10 anos de construção e que agora está sendo bem sedimentado aí para essa população. Nós desejamos pra vocês sucesso. Muito obrigado. Que vocês tenham muito sucesso nessa empreitada de reunir. Que dia que vai ser? Vai ser no dia 28 de setembro. E as pessoas que estão nos assistindo, que possam entrar em contato, né? Os telespectadores que estão entrando em contato com a gente. Os primeiros 30 pessoas que entrarem em contato a partir dessa entrevista terão desconto de 50%. Qual o telefone? Telefone? 99314-5836. Pode entrar em contato direto por esse celular. 99314-5836. 5836. Algum site? Algum perfil? Tem o Instagram, Instituto Esperançar, e a nossa página no Facebook, que é o Instituto Esperançar. Basta acessar lá para ter o acesso. Instituto Esperançar. Isso. Agora aquela musiquinha. Então cante. Ele adora cantar. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Você que tem três filhos sabe muito bem, né? Auricedina. Gente, eu sou uma mãe precavida. Pois é. Tem que ter auricedina em casa. É um analgésico e um psético de uso local para adultos e crianças. E todo mundo sabe. Dor de ouvido? Auricedina. Auricedina. Se persistirem os sintomas... Liga para o médico, gente. O médico deverá ser consultado. O doutor Leonardo Barbosa é um advogado criminalista. Vai estar conversando conosco a respeito da violência. Principalmente a violência contra a mulher nos últimos tempos. Então, gente, professor, advogado, renomado, doutor Leonardo Barbosa, daqui a pouquinho fiquem aí, porque nós vamos falar sobre violência. Será que ela está diminuindo, Asi? As pesquisas falam que a violência está diminuindo. Parece que deu uma diminuída. Mas ainda está bem difícil, né? É daqui a pouquinho, gente. Fiquem aí. Ligadinhos com a gente. Ligadinhos com a gente. Ligadinhos com a gente. Legenda Adriana Zanotto